Oi pessoal, tudo bem? Ainda naquela vibe que a gente tá de sem glúten, hoje foi bolo de coco, que delícia, e também sem lactose, então uma massinha gostosa que você vai amar fazer pra você e pra sua família, e você que tem tolerância ao glúten ou à lactose, também vai poder se deliciar, se você gosta desse tipo de vídeo, que tem receitinha gostosa, que também te ensina a superar esses tipos de probleminha, você veio pro canal certo, tá? Não se esquece de se inscrever, comentar e compartilhar, e curtir, e se você comentar, pode ter certeza que eu vou te responder, tá bom? Mas sem demoras, vamos lá? Ó gente, então esse aqui que eu tô usando, ó, farinha de arroz integral, tá? Aí eu tô seguindo a instrução aqui de trás, pra fazer o bolo. Então aqui tem uma embalagem da farinha de arroz, eu vou colocar uma xícara e meia de açúcar, porque eu quero dizer que é pra usar normalmente, como se fosse a farinha de trigo, tá? Vou usar três ovos, um vidrinho de leite de coco. Aqui tem três colheres de sopa de manteiga, pra temperatura ambiente. E aí eu vou mexer e por último vou pôr o fermento. Olha gente, aí eu misturei tudo, ficou assim, ó, bem durinho, tá? Aí eu vou pôr uma colher de sopa de fermento em pó, e vou pôr 100ml de água, tá? Pra ele ficar mais uma consistência de bolo, tá bom? Ó, então com aqueles mais 100ml de água, ele já ficou uma consistência bonita de bolo, ó. Agora vamos pôr na forma. Ó, aqui eu tenho uma forma untada e enfarinhada, tá? Eu pus com a própria farinha de arroz, tá? Agora eu vou pôr a massa. Agora vai pro forno, pré-aquecido a 180 graus. Eu vou deixar por 30 minutos. Olha pessoal, já desenformei. Agora eu quero fazer uma cobertura pra ele. Então aqui, eu tenho meia xícara de açúcar de confeiteiro. Eu vou pôr uma colher de sopa de água, tá? Até ficar assim uma caldinha. Aí eu vou pondo aos poucos. Pra não ficar muito mole. Ok? Agora eu vou pôr em cima. E eu vou aproveitar, enquanto tá molhado, pra pôr o coco. Aí a gente vai grudando bem. Hum, que gostoso. Olha como ele ficou bonito, pessoal. Então, gente, que gostoso, né? E bem fácil de fazer. Mas eu guardei esse momento pra gente cortar e ver como é que tá por dentro. Vamos lá? Hum, tá bem macio. Hum, que delícia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Até a próxima. Tchau! Tchau!